No dia 26 de julho de 2013, na cidade do Cabo, África do Sul, o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas lançou uma campanha global sem precedentes, com o objetivo de combater o preconceito, a violência e a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans de todo o mundo. O nome dela é Livres e Iguais. No ano passado, mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo leram, viram ou ouviram falar sobre a mensagem de respeito e aceitação. Milhões assistiram aos vídeos e anúncios da campanha Livres e Iguais na internet, na TV, nos ônibus e nas estações de trem. Seja bem-vindo foi o primeiro clipe de Bollywood feito para a ONU e que rapidamente se tornou o vídeo sobre direitos humanos da ONU mais visto de todos os tempos. Nas Nações Unidas, os líderes mundiais promoveram e defenderam os direitos das lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans. Celebridades de todo o mundo apoiaram a iniciativa, incluindo nove campeões de igualdade da campanha. Todos ajudaram a espalhar a mensagem de Livres e Iguais. No Dia dos Direitos Humanos, um poderoso vídeo Livres e Iguais da luta pela igualdade foi exibido em um evento especial na sede da ONU. Para o Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia, Livres e Iguais inspirou as pessoas a compartilharem as suas histórias. Motivada pela campanha global, a ONU tem lançado e planejado campanhas nacionais. Muitos eventos estão ocorrendo em países de todo o mundo, incluindo Índia, Brasil, Cambódia e México. Em todo o mundo, milhões de nós têm promovido os direitos humanos das lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans. Direitos universais, respeito, aceitação, igualdade. Um mundo livre e igual.